De bons fluidos é a equipe do Coritiba que vai buscar mais uma vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem promoção, tem jogo complicado, eu não vou dizer que é clássico, mas ele é um jogo de rivalidade estadual. A parada é contra o Londrina, Lec e o Tubarão. Na sequência a gente vai trazer também informações do Londrina. Primeiramente, o Coritiba, o mandante que joga no alto da glória, quem tem os destaques é Daniel Valdrigues, o cigano. Vem comigo, Valdrigues! Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão deu sequência à preparação visando o compromisso diante do Londrina na próxima quinta-feira no estádio Couto Pereira. E ontem começaram as vendas dos ingressos promocionais para as próximas três partidas em casa do time Alviverde. Lembrando que o jogo contra o Londrina é quinta-feira, depois, na sequência, o Coritiba em casa recebe a equipe do Cuiabá e, consequentemente, a outra partida contra o Paranaclube, o clássico contra o Tricolor da Vila Capanema. Para esses três jogos em casa, a diretoria faz a promoção do ingresso, R$ 15,00 na arquibancada, ou seja, R$ 5,00 cada ingresso. Ou se o torcedor, Alviverde, decidir ir no setor protórico, um setor coberto, com um pouco mais de qualidade, o ingresso se torna R$ 50,00 para as três partidas. A procura foi bastante intensa e hoje, a partir de terça-feira, além do site ingressos.curitiba.com.br, o torcedor também pode adquirir nas bilheterias do estádio Couto Pereira. Para este compromisso, o técnico Alviverde ainda existe com mais duas oportunidades de trabalho. Hoje, pela manhã, o elenco Alviverde já realizou o trabalho no CT da Graciosa e amanhã finaliza a curta semana para esta partida diante do Tubarão, no estádio Couto Pereira, o palco da partida. E foi no Couto Pereira que a equipe realizou os trabalhos ontem, trabalho de posicionamento, trabalho de ataque contra a defesa e também de finalização. E antes dos trabalhos iniciarem, a comissão de comunicação do Alviverde, assessoria de comunicação, apresentou o meio campista Matheus Salles, jogador que esteve atuando com a camisa do Novo Horizontino dentro do Campeonato Paulista dessa temporada, pertence ao Palmeiras e, por empréstimo, chega ao Verdão Coxa Branca. No ano passado, disputou o Campeonato Brasileiro com a camisa do Figueirense e é mais de uma peça para o elenco do Verdão Coxa Branca. Lembrando, mais uma vez, o Coritiba então se prepara para o compromisso diante do Londrina e a novidade pode ser o jogador Giovanni. Recuperado 100%, ele já entrou no decorrer da partida diante do Atlético Uniense e pode ganhar a condição de titular. A imprensa terá acesso amanhã ao trabalho que acontece no Couto Pereira e aí, claro, vamos poder trazer um esboço do time Coxa Branca. E para finalizar o noticiário, uma notícia triste para a nação Alviverde. Faleceu ontem o ex-jogador Nico Zagueiro, com 82 anos, acabou nos deixando. Ele que está sendo velado na cidade de Curitiba, ali na Capela do Vaticano, e agora no período da tarde será sepultado no cemitério Santa Felicidade. Atuou aí nas décadas de 60 e 70 com a camisa Alviverde, fazendo mais de 350 partidas. Então, a diretoria do Curitiba, através também do site oficial, deixou aí uma mensagem aos familiares e aos torcedores do Curitiba pela perda do ex-zagueiro Nico. São essas as informações do Verdão aqui no Placar Transamérica. Perfeito. Agradecendo ao Daniel Valdrigues, competente repórter da nossa equipe aqui no Placar Transamérica, trazendo as informações do Verdão, do Alto da Glória, que volta a campo para encarar o Tubarão. O Londrina na próxima quinta-feira, 21h30, no estádio Coxa Branca. Matheus Salles, volante que jogou no Figueirense, Novo Horizontino. É bom jogador, Vanderlei? Bom jogador, né? E com isso o Curitiba vai ganhando corpo, né? Tem Giovani que está retornando, né? Já fez uma boa partida no último jogo. Então, o Curitiba começa a ganhar algumas peças aí e reforçar o elenco, né? E está compondo bem esse setor, principalmente de meio campo. Traz o Salles, tem o Giovani retornando de forma lenta e gradual. A gente sabe que vai demandar um pouco de tempo para o atleta se sentir 100% e ter aquele ritmo de bola, tempo de jogo, mas gradativamente vai retornando. E a presença do João Vítor, que para mim é titular. Tem o Vítor Carvalho, que corre por fora. Humberto Louser vai ter aquele famoso problema-bomba. Pode escolher quem vai jogar. É, com certeza. Grande reforço aí o João Vítor, né? Que já estava no Curitiba, mas teve aquele problema lá com a Ponte Preta. E acabou saindo e agora retornando, né? Então, com isso, o Curitiba vem qualificando o seu elenco. Agora, acho que na frente ali ainda precisa de mais uma peça ali, porque até o próprio Giovani, há comentários de que hoje pode ser definido o futuro do Rodrigão aí, o retorno ao Santos, né? Então, isso seria péssimo para o Curitiba, né? Um cara que vem fazendo a diferença, ele, o Wilson aí, o Wilson Goleiro, e mais o Giovani aí, que faz essa diferença no Curitiba aí. Então, seria uma perca muito grande a saída do Rodrigão também, né, Eduardo? Com certeza, porque o Wilson na meta, o Giovani no meio-campo ainda vai acontecer, vai demonstrar o seu melhor futebol, como eu disse anteriormente. Mas o Rodrigão, sem sombra de dúvidas, é o principal jogador do Curitiba, pelo menos no quesito de gols. Tem uma média considerável de gols, veio para isso, está fazendo o seu papel. E se o Curitiba vier a perder esse jogador por ventura, por proposta ou retorno, de repente, vai ser muito difícil a reposição desse atleta no mercado. Como disse o Daniel Valdrix, o Curitiba que está de luto, a cidade de Curitiba, mais um atleta do Curitiba que vem a falecer, depois do Jairo e do Krieger. Agora o experiente zagueiro Nico, ele que é o quinto atleta a mais vestir a camisa do Curitiba na história, Alviverde, está sendo sepultado. É mais um grande jogador que acabou nos deixando, Wanderlei. E aí fica as nossas condolências a toda a família. Eu não vi o Nico jogar, tenho só 39 anos, mas pela história do jogador é mais uma perda irreparável. E pelo que eu apurei, foi um grande jogador, até pela quantidade de jogos que vestiu a camisa do Curitiba. Então, mais uma perda, lamentavelmente, a gente manda as condolências a toda a família. É o pesar aqui da equipe do Placar Transamérica, muita força, muita luz para o Nico, para a sua família, que o grande arquiteto do universo receba o Nico com os braços abertos para que o Nico possa ter um bom descanso nessa sua passagem. Deixou muita história, muita alegria e muita lembrança aqui na sua passagem pela Terra.